Boa tarde, meninas e meninos. Pessoas do bem, sejam todas bem-vindas. Segundou, né, gente? Olha, mais um dia maravilhoso. Nós estamos aqui juntos. Nós continuamos com o nosso isolamento. Quem puder, fique em casa, porque não é porque deram essa abertura, para o comércio, que a cura da Covid saiu, não é? Porque isso a gente pode bater perna, né? O pessoal, eu acho que está extrapolando um pouco, porque não está mantendo o devido distanciamento, mas, enfim. Nós estamos aqui, eu estou fazendo a minha parte. Então, cada um tem que fazer a sua parte, não é verdade? Ficar em casa, quem puder. Quem não puder, tiver que sair, use máscara. Leva o seu potinho de álcool gel. Oi, Marta. Seja bem-vinda. Hoje a Marta, de manhã, ganhou o sorteio, né, lá da Alain Cupcake. Isso. Hoje, lá no... Quem já me acompanhou de manhã, Eu estive lá no... Eu estive com o Leandro Moral, lá no programa dele, né, fazendo, ensinando esse lindo casaqueto. Oi, Eunice. Boa tarde. Boa tarde, Mera. Boa tarde, Lídia. Sejam todos bem-vindos. Vamos marcando as amigas e compartilhando nos grupos. Nós precisamos da ajuda de vocês, né, dar uma forcinha pra gente, tá? Oi, Cida. Boa tarde. E outra coisa, gente, quem ainda quiser fazer os pedidos pelo WhatsApp da Ritz Bordados, tá? Então, gente, vocês liguem lá. É 11998233800. Nós ainda não estamos com a loja, assim, completamente aberta, porque nós estamos nos adaptando ao protocolo, tá? Sônia, seja bem-vinda. Boa tarde, Pomadre. Que bom, que bom que vocês estão aqui comigo, né? Vencemos mais uma semana que se passou, mais um pouquinho que nós estamos juntas, juntos nesse, nessa, durante essa pandemia, né? Marli, boa tarde. Seja bem-vinda. Porque, gente, temos que continuar fazendo a nossa parte. Continuamos. Nós que somos o grupo, eu sou do grupo de risco, né? Então, tenho que manter o isolamento ainda. Não estou livre, não, pra poder... Livre, leve e solta, como diz o outro. Não, não, não. Estamos em isolamento ainda. Então, quem puder, que mantenha o isolamento, tá bom? Gente, vocês gostaram da peça de hoje? Olha, é super fácil, né? É um, é um, é um kimono, é um mini kimono, é um casaqueto, como vocês queiram fazer, chamar. Super rápido, hoje eu vou fazer em tricô, tá? Então, olha, é muito gostosinho de fazer, rápido de montar, gente. Olha, sem segredo, dá pra vocês fazerem e venderem fácil, fácil, tá? É uma peça também coringa, que tá muito em moda, como o cachecol de bolso, esse aqui também tá fazendo bastante sucesso, tá? Tem várias versões, tem gente que faz maior, tem gente que faz de tricô, tem gente que faz de crochê, né? Então, eu, dessa vez, hoje eu resolvi fazer pra vocês um mini, um mini kimono, esse daqui, um casaqueto, tá? Tá em tricô. Kátia, seja bem-vinda, todos bem-vindos, vamos marcando as amigas, compartilhando nos grupos. E outra coisa, dê uma forcinha lá no YouTube, né? Deixa um joinha pra gente, ative o sininho pra vocês receberem as nossas notificações. Joelma, seja bem-vinda. E assim, olha, a gente sempre coloca lá os vídeos, tá? Às vezes, a gente atrasa um pouquinho, porque nós temos essa confusão de loja abre, meus funcionários ainda não voltaram. Então, gente, um pouquinho de paciência, tá? A mesma coisa é pra quem pede as receitas, a gente manda. Eu falo pra vocês, coloquem lá o hashtag, que é o joguinho da velha, que era a receita que a gente manda. Tenha um pouquinho de paciência, gente, conosco, porque nós estamos nos adaptando a esses novos protocolos. Oi, Marta, já falei com você, né? Isso, isso, ah, foi isso mesmo, a Marta que ganhou a peça hoje de manhã. Gente, eu trabalhei com a lã batique, olha, ela é uma lã muito boa, ela tem, quer ver quantos metros? Ela tem 360 metros. Então, olha, sobrou isso tudo aqui do meu segundo novelo. Vai dar pra eu fazer uma outra peça aqui, eu vou fazer uma gola, um cachecol, eu ainda vou ver com vocês. Então, três novelo, dá pra vocês fazerem duas dessas daqui. E vocês podem também usar outros tipos de lã, tá? Vamos lá começar, gente? E as peças da semana passada, gente? Falei que semana passada eu fui campeã, né? Teve gola cupcake, teve mini poncho, teve a flor africana, que eu fiz a peseira, teve o suporte de tesoura, né? E teve a máscara de pérola, gente! Isso mesmo, gente, muito, bastante sucesso, bastante peças diferentes. E a gente começa aqui a semana, vocês sabem, né? Eu conto com vocês, todo dia às 16 horas, vocês têm um encontro marcado aqui comigo no Facebook da Ritz Bordados. De manhã eu solto a chamada pra vocês, quem já tiver o material, fazer comigo, tá bom? Então, vamos lá, gente! Já vamos posicionar a câmera e vamos trabalhar. Olha aqui, ó, lambatique e eu fiz a agulha número seis. Claro, gente, que vocês vão usar uma agulha que seja compatível com o fio de vocês. Se vocês estiverem usando outro fio, não tem problema. Vocês, geralmente, no rótulo vem a quantidade, o número da agulha que vocês devem usar, tá bom? Então, olha, gente, eu sempre coloco no tricô os meus pontos em duas agulhas. Porque tanto, vocês vão ver quanto pra poder colocar e pra arrematar, pra eles não ficarem muito repuxados, tá? Tem gente que arremata com uma agulha maior, com um número maior e tem gente que arremata com essa mesma agulha que vocês usaram, só que deixando um pouquinho mais solto o ponto, tá bom? Então, vamos lá, olha. Eu coloquei aqui, depois eu vou passar a receitinha pra vocês. Eu coloquei, essa peça que eu fiz, ela é uma peça média. Então, eu coloquei 91 pontos, tá? Oi, Maura, seja bem-vinda. E aqui, gente, se for um tamanho P, vocês vão colocar 75. E se for um tamanho G, vocês vão botar 113. O que importa é que seja um número ímpar de pontos. Vocês podem fazer também uma amostrinha com a lã que vocês vão usar e com a agulha. E aí, vocês medem. Vamos supor, vocês façam uns 10 centímetros de amostra, porque daí vocês sabem quantos pontos vocês vão ter que fazer, tá bom? Já, Ciara, seja bem-vinda. Então, vamos começar? Olha, eu vou tirar, já coloquei aqui alguns pontos, só pra mostrar pra vocês como faz o ponto. E eu vou fazer seis carreiras de tricô, tá? De um a número seis. Então, vamos lá. Olha, fácil esse ponto, fica muito bonitinho. E fica diferente pra gente sair do tradicional, né? Sair do tricô, do meia. Então, fica muito bonitinho. Sejam todas bem-vindas aqui comigo. Olha, de Portugal, Joana, muito obrigada. Que chique. Nossa, amei agora. Tá vendo? Olha, vamos fazer aqui seis carreirinhas de tricô. Deixa eu pegar aqui só o meu marcadorzinho, gente, porque senão eu converso e acabo me distraindo e vou... Olha, hoje eu vou usar um outro marcador, tá? É esse marcador aqui, olha. Esse daqui, a gente coloca ele na... Tá vendo que tem um buraquinho? Depois eu vou colocar pra vocês verem. Eu coloco na agulha. É muito interessante, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer seis carreirinhas de tricô. Número ímpar. Depois eu passo pra vocês direitinho o número que eu fiz para o tamanho. Olha, Maria Luísa de... Maria Luísa, isso. De Presidente Prudente, né? Muito obrigada. Inês aqui da Capital. Ô, que gente boa, meu Deus do céu. Olha, vou pra minha segunda carreirinha. Aqui, vocês podem colocar ela aqui, tá, gente? Olha. Ou pode botar numa outra agulha, se vocês quiserem, pra deixar aqui, pra não ter problema de atrapalhar. Vocês deixam lá. Eu vou agora pra minha segunda, tá? Então, vamos lá. Oi, Elisabete. Esses marcadores facilitam a vida da gente, principalmente quando a gente tem que levantar, ou então tem que conversar e ensinar ao mesmo tempo, né? Mostrar o trabalho ao mesmo tempo. A gente não se perde. Tá? Olha, tô fazendo. Vou fazer seis carreiras de tricô. Silvana, boa tarde. Inês, boa tarde. Nossa, gente, que alegria começar a semana com vocês aqui, viu? Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Eu sempre falo que quarentena é tempo de gratidão e é tempo de compartilhamento. Ó, vou pra minha terceira carreira. Oi, Elisabete. Oi, Roberto. Muito obrigada. Um, dois, três, quatro, seis. E tô fazendo, olha. Seis carreiras de tricô. Isso daqui, nós vamos repetir esses pontos. São doze carreiras que fazem o meu motivo. Então, nós vamos depois repetir essas doze carreiras, tá? Aqui. Mais uma. Vou até tirar aqui porque pra mim é mais fácil. É quatro. Gente, pra quem já tá acostumado a fazer, sabe que a gente, é... Geralmente, aqui, quando eu começo, eu começo contando a minha primeira carreira, as pares, eu estou no avesso. E também, quando essa linha está do lado esquerdo, nós estamos no avesso, tá? A linha que nós começamos, né? Que nós colocamos os pontos. Meninas e meninos. Vamos compartilhando, marcando as amigas, marcando os amigos, pra mais pessoas poderem aproveitar dessa nossa live. Cinco. Oi, Nelice, boa tarde. Olha lá. Tem gente que eu sei que já me assistiu de manhã, já está fazendo essa peça. De segunda-feira, eu estou de manhã lá no programa Tudo em Cima, do Leandro Moral. E depois, às 16 horas, eu estou aqui. Aqui eu estou às 16 horas, de segunda a sexta. Semana todinha, eu estou aqui. Fazendo lives, ensinando alguma coisinha rápida, peças rápidas, fáceis, econômicas e de fácil vendagem. Pra vocês ganharem um dinheirinho. Oi, Irene. Oi, Beatriz. E olha, vou pra minha sexta carreira, gente. O que é importante é isso, gente. Aproveitar que nós estamos aqui em casa, que nós estamos ainda de quarentena, né? E fazer peças pra que a gente possa vender, que a gente possa presentear, que a gente possa usar. E já ter um estoquezinho, né? Quando chegar, quando a gente puder sair, a gente já tem um estoque bacana de peças. Sejam todas bem-vindas. Minha gratidão a todos por estarem aqui comigo. Olha, fiz seis carreiras, tá bom? Agora, eu vou começar a minha sétima carreira. Eu estou no direito, olha. Porque a minha linhazinha tá aqui do lado direito, tá? Oi, Vilma. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Eu vou fazer a carreira sete, nove e onze, todas iguais a essa. Eu começo com um tricô. E agora, eu vou fazer dois tricôs juntos, uma laçada. Dois tricôs juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. E vou até faltarem dois pontinhos, tá? Até sobrarem dois pontinhos. Olha, estou repetindo. E agora aqui, olha. Vou fazer a minha laçada. E aqui, eu cheguei com dois pontos. Esses dois pontos, eu vou simplesmente fazê-los separadamente. Um e dois. Então, fiz a minha sétima. Vou virar. Vou para a oitava. Todas as carreiras aqui, a oito, a dez e a doze. Ou seja, todo o meu lado avesso, eu faço sempre em tricô. Então, vamos lá. Oi, Heloísa. Boa tarde. Seja bem-vinda. Não, ninguém chega atrasada aqui, não. Todo mundo chega na hora. Olha, estou fazendo os pontos juntos em tricô. E prestem atenção, a laçada também, tá? A laçada também em tricô. Boa tarde, Vera. Quanto tempo. Obrigada. Também está na luta, né, Vera? Eu tenho uma... Eu ganhei uma camiseta faz muitos anos isso, muitos anos. Porque eu falei para vocês que eu fui professora de educação infantil, fui professora de matemática, física, desenho geométrico, durante 27 anos. Então, eu ganhei uma camiseta escrito assim, na frente estava escrito, não adianta me sequestrar. Aí atrás estava assim, sou o professor. Tá vendo? Porque a gente é sofredor, né, Vera? Nossa senhora. Infelizmente, a gente... Se o pessoal sequestrasse a gente com o intuito de pegar dinheiro, é mentira, né, Vera? A gente sofre pra caramba e rala pra caramba. Olha, vou agora para a minha carreira nove. Vou repetir aquela carreira que eu falei para vocês, olha. A sétima, a nona e a décima primeira. Um tricô, dois tricôs juntos, uma laçada, dois juntos, uma laçada, tá? Vou até o final. Seja bem-vinda, Raquel Salete. Boa tarde, olha, de Itajaí. E hoje nós temos gente de vários lugares aqui. Ô, benção, viu? Ó, dois tricôs juntos, uma laçada, dois tricôs juntos, uma laçada e agora os dois separados. Você também, Marta? A Maria Tereza também selecionou por 30 anos? É verdade, olha. Ai, que bom, Carol. Obrigada. Gente, a minha mãe, ela foi... Já não está mais comigo aqui. Mas ela deu aula, gente, por 55 anos. Acreditem se quiser, era a vida dela. Não foi um ou dois, não. Foram 55 anos. Décima carreira, gente. Avesso. Tricô. Um, dois, três e vou embora. Só no tricôzinho. Oi, Lourdes, boa tarde. Lázara, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Lázara, tudo bem comigo, graças a Deus. E com vocês? E com você, Lázara, tudo bem? Já foi lá na Ritz hoje? A Lázara está sempre lá. A amigurumi, né? Também já fiz muito amigurumi, Marta. Aliás, antes das minhas... Das lives aqui, eu fazia amigurumi demais. Aí eu comecei a fazer as lives e sabe como é que é amigurumi? Não dá pra gente fazer numa live, né? Então, tive que dar uma paradinha. Gente, décima primeira, vou fazer mais uma rendadinha, olha. Um tricô. Ai, obrigada, Marli. Olha, um tricô, dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Uma laçada, vou fazendo até o finalzinho. O que vocês não podem esquecer nessa carreira, nessas três carreiras aqui que a gente faz o ponto furadinho, esse pontinho fantasia, é que vocês têm que fazer dois juntos, uma laçada, e aqui os dois últimos pontos, eles são separados, tá? Ah, se comprou uma lã de bichinho, bacana. Já ensinei uma opção de coisa aqui pra fazer com o bichinho, hein? Já ensinei toca. Não sei se essa semana ou a outra, vou ensinar uma outra peça com a lã de bichinho também. Tricô, gente. Avesso, tricô. E vou mostrar pra vocês como é que a gente... Como é que ficou o nosso ponto aqui. Não esqueçam que nessas daqui, ó, quando tem a laçada, eu faço em tricô também, tá? Olha lá. Finalizando. Pronto. Aqui, gente, eu fiz as minhas 12 carreiras que eu vou repetir. Tá? Ah, zebrinha, né? Ô, Lázaro, eu fiz uma toquinha de zebrinha, mas eu vou fazer essa semana uma... E fiz também um cachecol com essa pecinha aí. Já mostrei aqui uma golinha. Olha, gente, que bonito. Ele vai ficando assim, olha. Essa aqui é as seis carreiras em tricô que a gente faz. E esse daqui é o ponto vazadinho. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Agora, eu vou começar a repetir. Volto lá, olha, pra minha carreira de número um. Ó, minha carreira de número um. E vou fazer seis tricôs outra vez. Eu fiz um esquema, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Prestem atenção. Eu fiz um tamanho M, então a minha peça tem 91 pontos. Se vocês quiserem menor, vocês coloquem 75. Se vocês quiserem maior, 113. Ou vocês façam uma amostra de mais ou menos 10 centímetros com a lã e com a linha que você... Com a lã e com a agulha que vocês vão usar. E ali vocês vão ver quantos pontos vocês... Depois de vocês medirem a cintura ou quadril de vocês, vocês vão ver quantos pontos exatamente vocês têm que pôr pra tamanho de vocês. Essas daqui são pontos básicos, um número de pontos básicos com esse tipo de lã que eu usei a batica. Ela tem um tex de 277 e usei a agulha número seis. Beleza? Então, vamos lá. Eu fiz 80 centímetros, 80 centímetros desses meus pontos que eu vou falar aqui pra vocês. Olha, é... Da carreira um, a número seis, eu fiz tricô. São essas daqui, ó. Ida e volta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí eu fiz a sétima, a nona e a décima primeira, um tricô, asterisco. Dois tricôs juntos, uma laçada. Fecha. Dois tricôs. Vou explicar. Vou fazer na sétima, na nona e na décima primeira, no direito, um tricô. Aí eu vou fazer dois tricôs juntos, uma laçada, dois tricôs juntos, uma laçada, dois tricôs juntos, uma laçada, até faltarem dois pontos. Esses dois pontos eu vou fazer separado. Um e dois tricôs. Beleza? Vou pra minha carreira. A oitava, a décima e a décima segunda, tricô, que é o avesso. Tá? Então, é só isso que eu vou fazer. Vou começar aqui mais uma vez, olha. Tá vendo que eu vou repetir? Esse daqui, para o meu tamanho, a minha peça, eu repeti, acho que foram 14 vezes. Pra poder dar os 80 centímetros. Só que o que aconteceu? Depois que eu repeti isso daqui, gente, as 12, viu? Faço de uma carreira a 12, começo de 1 a 12, começo de 1 a 12. Quando eu for finalizar, eu não comecei aqui com a beiradinha, com as seis carreiras de tricô. Então, aqui também eu vou ter que terminar com seis de tricô pra ficarem iguais, tá? Vou começar aqui só pra vocês verem e vou mostrar na minha peça. Olha, vou fazer essa primeira carreira toda em tricô, porque estou repetindo a minha sequência de pontos. Olha aí. O Fabiano, a peça de hoje é um casaqueto em tricô. Vou mostrar já já pra você. Olha, vou pra minha carreira 2 e vou fazendo. Tricô, tricô, tricô. Até a carreira número 6, tá? Olha, vamos lá. Pessoas, por favor, compartilhem os grupos que vocês fazem parte, tá? Tem gente que lá no Facebook, agora, tem um recadinho lá que eles deixam pra gente. Se vocês quiserem receber as notificações da gente, vocês ativem. Então, pra vocês não esquecerem, tá? Ativem lá pra vocês estarem todo dia aqui com a gente. Ó, vou pra carreira número 3. Tudo tricô. As 6 primeiras é só tricô. E falei também pra quem chegou agora, se usar essa lã que eu usei hoje, com 3 novelos, vocês fazem 2, tá? E ainda sobra. Sobrou bastante linha pra lã, eu vou fazer uma outra peça com essa mesma lã, tá? Porque sobrou bastante. Eu usei um novelo inteiro e mais meio. Oi, Rosana, Glaucia, boa tarde. Vamos lá, carreira 4. Gente, lembre-se que o WhatsApp da Ritz é o 11998233800. Quem quiser até 3 quilômetros e acima de 30 reais a gente entrega, porque o horário de funcionamento ainda está das 11h às 3h, mas nós ainda não abrimos a loja. Primeiro porque nós estamos nos adaptando ao protocolo e segundo, nesse período que nós trabalhamos lá, ainda não conseguimos arrumar a loja, porque a Cristina acabou trabalhando sozinha, os nossos funcionários estão em suspensão de contrato, né? Não sei como é que fala direito. Então, só voltam semana que vem. Então, gente, por isso nós ainda estamos atendendo, tipo, delivery, né? Então, na frente da loja a gente abre meia porta pra poder a gente se adaptar. Então, por favor, vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Esse marcador de carreira lá na Ritz Bordados tem. Se vocês quiserem. Vende na loja, sim. Tem aqui. Olha, agora vou pra sexta carreira. Um, dois. São acessórios que nos ajudam, tá? Ajuda a gente a não nos perdermos nas carreiras. Tem aqueles marcadorzinhos também que é tipo um alfinetinho, né? Olha. Tô terminando aqui as minhas seis carreiras de... Tricô. Pronto. Então, gente, vocês vão fazer a repetição. A repetição vai até aqui, ó. De um até doze. Aqui eu comecei novamente, ó. Se eu quisesse continuar, eu iria fazer a sétima, oitava, a nona, a décima, a décima primeira, a décima segunda. Pra começar outra vez aqui. Vou mostrar aqui a minha peça. Deixa eu tirar ela aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, minha peça tá aqui. Tá? Lembrando, gente, que, olha... Eu falei pra vocês que a gente começa com... Aqui é o direito, ó. Aqui é o direito. Quando dá pra gente ver direitinho aqui as linhas. As... As... A diferença, olha. A gente começa com seis carreiras de tricô. Tá vendo, ó? Depois eu faço a furadinha, seis carreiras de tricô, a furadinha. Então, quando eu finalizar, depois que vocês fizerem aqui, eu fiz quatorze repetições, vocês vão finalizar com as seis de crochê. As seis de tricô, tá? Porque tem que ficar igual. Eu vou começar, então, vou finalizar também com a peça. Vou aqui fazer aqui nesse papel, porque a minha já está costurada, olha. Então, o que que eu vou fazer? Depois que eu fiz oitenta centímetros, eu vou pegar essa parte aqui, olha. E vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui, tá? Então, de lá pra cá, eu vou contar quatro desenhos do meu furadinho. Vou marcar aqui e vou costurar daqui pra cá. A mesma coisa aqui, ó. Vou costurar daqui pra cá. Olha, aqui é onde eu vou passar os braços, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês entenderem. Olha, fechei os oitenta centímetros, tá? Aí, eu venho pelo direito mesmo e vou costurar. Peraí que a minha peça aqui, eu tirei, tá do lado avesso. Ó, fechei. Tá aí, seja bem-vinda, Lúcia, seja bem-vinda. Tá aqui, ó. Fechei. Igualei aqui as carreiras. Por isso que eu falei que tem que terminar. Se eu comecei com três, seis carreiras de tricô, eu vou terminar também com seis carreiras de tricô. Por quê? Porque na hora de eu costurar, eu tenho que igualar as peças, né, gente? Igualar os lados. Eu vou costurar o tricô com tricô e a parte vazada com parte vazada, tá? Então, eu contei uma, duas, três e quatro. Na quarta carreira, no quarto motivo, eu vou pegar a minha agulha e vou pegar dois pontinhos do lado de lá e dois do lado de cá e vou costurar, tá? É só isso. Vou costurar esse tanto aqui e vou costurar do lado de lá. E depois a minha abertura vai ficar aqui, ó. Essa parte fica no pescoço e a outra parte fica no meu quadril. Eu vou mostrar pra vocês ela aqui, vou colocar novamente. Aí ela gruda, linha gruda, a lã gruda aqui nas minhas letrinhas. Pronto. Deu pra vocês entenderem, gente, como é que eu vou costurar? Não esqueço, hein? Vou virar, olha. Minha peça tá aqui, viro. Aqui fica aberto, aqui embaixo. Tá? E eu vou costurar daqui, daqui pra baixo. Deixa eu fazer um zigue-zague aqui, ó. Vou costurar aqui e aqui. Tá? Pronto. Aí depois, porque daí depois que elas estiverem costuradas, eu vou colocar assim, ó. Aqui eu vou passar os meus braços, aqui, ó. Tá? E aqui vai ficar no pescoço e aqui nas costas. Parece que ela é esquisita, gente, mas ela veste muito bem. E é muito fácil de colocar aqui pra vocês. E já mostro, só um minuto. Olha, gente, deixa eu te colocar aqui pra ver se dá pra vocês verem, ó. Coloquei aqui, peguei a minha peça, ó. Tá vendo? Botei um braço. Vou passar pra lá e vou pôr o outro braço. Pronto. Aí, ó. Aqui é só ajeitar. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, a peça fica nas costas, tá vendo? Aqui o braço, olha. Aqui a minha costura. Se eu quiser, eu posso até botar um brochinho aqui, ó. Tá? E fica muito boa. Não é uma peça super leve, não fica pesada, tá? E fica muito elegante, gente. Se quiser, pode dar uma viradinha aqui, ó. E só partir pra alegria. É, os 80 centímetros, a princípio, pode ser... Se você quiser fazer maior, você pode aumentar, tá? Você pode aumentar porque ela vai... O maior vai ficar na hora de você dobrar aqui, ó. Então, ele vai ficar maior aqui embaixo, tá? Você pode fazer com 1,20m, que daí ele fica bem maior. Tá? Eu como queria uma coisa um pouquinho menor pra ser um casaqueto mesmo. Então, eu fiz isso. Tá? Ah, não esqueçam que aqui, olha, porque os 80 centímetros, gente, vai ser aqui. Então, por isso que eu falei pra vocês, quando a gente dobra, fica 40 pra frente, 40 pra trás. Se você quiser ir mais comprido, você faça com mais. Você faz com 1,20m, tá? Aqui é a largura que vai dar nas nossas costas, ó. Daqui do braço até aqui assim, tá? Então, aí, aqui se for o P, são 75 pontos. Se for o M, que foi o que eu fiz, 91. E se for o maior, 113, tá? E lembrando que sempre tem que ser número ímpar. E não esquecer que aquelas duas, os dois últimos pontos, a gente não faz junto. A gente faz separadinho. Gostaram da peça de hoje? Ficou... É fácil, né? Bacana, né, gente? Ó, fazer, vender, ganhar din-din. Tá? Gente, não esqueçam de compartilhar nos grupos, de marcar as amigas, de deixar um joinha lá no YouTube pra gente. Ativar o sininho pra vocês receberem as nossas notificações. E todo dia eu espero vocês aqui às 16 horas, tá? De segunda-feira eu estou de manhã no programa do Leandro Moral. E aqui de tarde, aqui com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Minha gratidão é enorme, tá? Muito obrigada mesmo. Compartilhem pra mais pessoas aprenderem. Gente, a gente tem que compartilhar. Compartilhar fé. Compartilhar alegria. Compartilhar conhecimento, tá bom? Pra que Deus nos abençoe muito. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E pecinhas fáceis, gente, rápidas. Dá pra fazer de manhã e terminar de tarde. E vocês podem fazer com agulha mais grossa, com ponto mais largo. Daí, rende mais ainda. O esquema vai ser o mesmo, tá bom? Muito obrigada. Não esqueçam de ver as chamadas, tá bom? Que eu faço pra poder mostrar a peça que eu vou fazer no dia seguinte. Até umas 11h30, no máximo meio dia, eu coloco pra vocês, tá bom? Meninas, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã. Um bom final de tarde. Bom descanso pra todas.